Por isso eu mantenho a concentração Melhor que eu não consegui Pensou as fotos e não apertam a mão Ouvi meu som, já te sacudi Tô fazendo história né? Sinto que é viver na glória Hoje eu só conto vitória E nem perde seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração Melhor que eu não consegui Pensou as fotos e não apertam a mão Ouvi meu som, já te sacudi Tô fazendo história né? Sinto que é viver na glória Vou deixar a conta de trabalho E nem perde seu tempo pra desafiar Eu não tava pensando e falo Eu vou bugar o tempo acabou Eu vou te manter com o apelo Eu não vou se ver se não me leva Eu vou subir, eu vou buscar e vem seguir